Bora lá, ei, Jesus, Jesus chega na cidade de Cafanaum e o cinturão, cinturão, o chefe pede assim, o senhor pode curar meu criado, pelo amor de Deus, você não deixa eu pregar sozinho, eu estou com a saúde um pouco debilitada, mas você abre a boca e fala comigo assim, ó, se você, fale comigo, se você não crer que ele é o Cristo, fala para o teu irmão, vai receber nada, é, mestre, eu tenho saudade, que eu mando ele ir, ele vai, eu mando ele voltar, ele volta, e ele está doente, eu creio tanto, que tu é um Cristo, que uma palavra, que tu mandar, o meu servo será curado, fala pro teu irmão, meu servo será curado, então pastor Marcelo, Jesus ficou assim, eu nunca vi uma fé, como? Ele sai de Cafanaum, ei, e vai para Anaí, sabe dar um tapinho no seu irmão? Fala para ele assim, ó, quem te disse que Jesus atrasa? Fala de novo, você não está entendendo, isso é para você, quem reclama, tem dia que está na campanha, outro dia não está, se não for do teu jeito, nem glória a Deus, você não quer dar, tome vergonha, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa! Deixa eu lhe explicar, como que era Anaí, Anaí era lugar de negócio, lugar de tapete que os reis compravam, tapete de linhos finos, lugar em que ia só ir por tanto, ai que mensagem Jesus, Deus vai te honrar no lugar em por, não entendeu? Então eu vou pular a etapa, você não entendeu, você não precisa bajular ninguém, nem fazer nada, para ser importante aqui, peraí senhores, eu vou ter que falar, talvez você pode falar que eu estou meio brava hoje, eu queria saber para você ter destaque, precisa puxar sardinha de ninguém não, ei, quer que eu lhe explique de novo? Então eu vou lhe falar, lugar de destaque, eu não preciso ir lá pegar o lugar, quem tem chamada, me coloque em lugar de destaque, quem tem chamada, me coloque em lugar de honra, eu vou falar se você quiser ouvir ou não, sabe qual é o seu problema? Você acha picuinha em tudo quanto é lugar, é fofoca na igreja, é picuinha com um, é picuinha com outro, eu não aceito o jeito que o pastor Marcelo faz, o pastor Marcelo pode deixar aqui um de mim não, tome vergonha rapaz, a tua hora vai chegar, lugar de destaque, quem coloca ele?